Estudar para crescer. As crianças de hoje são o futuro de amanhã. E neste pensamento, a Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito tem trabalhado com a garotada na necessidade de preservar o meio ambiente e impedir a destruição da própria espécie. Acompanhe. Quase 50 alunos entre 10 e 11 anos de duas escolas no município de Pedras de Maré da Cruz Deixar o educandário para uma importante aula prática. No posto de fiscalização das Polícias de Meio Ambiente e Trânsito, a esperta turminha foi orientada pelos militares a serem pessoas conscientes, principalmente na formação de uma cultura em defesa do planeta. Para isso, os estudantes aceitaram participar de uma blitz educativa para entrega de cerca de 100 mudas frutíferas aos motoristas que trafegavam pela rodovia. Eu acho bem legal, viu? Ainda mais com relação a esse... o mundo todo voltado à sustentabilidade aí, eu acredito que é uma boa ação, uma boa atitude desse pessoal aí. Interessante que a criança pediu para você cuidar bem. Vou cuidar, com todo carinho mesmo. É uma importância muito grande, né? Porque quando a gente vê aí a natureza sendo devastada aí por tantos e as crianças já nessa idade aí fazendo esse trabalho, isso é de uma importância muito grande. É muito prazeroso para a gente estar vendo isso aí. Mesmo debaixo de sol forte, a criançada não desanimou. E um a um, o gratificante momento foi realizado, principalmente pelo aprendizado que valerá por toda a vida. É, foi muito legal, muito importante para mim. Foi maravilhoso, gostei das plantas, muito interessante. E o ensinamento foi tão significativo que teve aluno que aprendeu vários nomes de árvores e plantas frutíferas. IP amarelo, tem a arueira, tem o IP roxo, tem o umbu, o caju, o pequi, a goiaba, tem vários. O conhecimento que estes meninos e meninas conquistaram foi muito elogiado pelos professores. Eu quero até agradecer mesmo a polícia, que ela mantenha mesmo esse projeto, que o nosso ambiente está realmente sendo defasado. E a gente tem que concentrar justamente as crianças para que o nosso mundo não se acabe mesmo. Para os policiais, instrutores do Programa de Educação Ambiental e Lição de Trânsito, esta é a primeira turma que recebe as orientações. Porém, outras ainda serão contempladas. O programa é lançado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, né? Voltado especialmente para o meio ambiente e as lições de trânsito, conscientização desses alunos. É um projeto semelhante ao PROERD, só que voltado à área ambiental e à educação no trânsito. Esse programa, ele é da DEMATIC, nossa diretoria de meio ambiente de trânsito. Ele é a princípio, ele é com 16 horas-aulas. São dois instrutores habilitados, um referente ao meio ambiente e eu no trânsito. E são 16, como disse, 16 horas-aulas e hoje a gente está executando a aula prática, a aula de campo, né? Com o reconhecimento das árvores da nossa região e posteriormente com a distribuição dessas mudas. Com certeza, uma aula que valeu muito para os envolvidos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.